Música Água e ar, deserto e mar, o céu e a terra, concórdia e guerra, Sagrado e profano, divino e humano, masculino e feminino, velho e menino, Noite e dia, doente e sadia, sapiência e ignorância, pureza e arrogância, Sonho e real, bem e mal, ontem e amanhã, inimiga e irmã, Humildade e orgulho, meditação e barulho, manso e feroz, devagar e veloz, Céu e inferno, antigo e moderno, pobreza e riqueza, alegria e tristeza, Visão e miragem, sério e sacanagem, Música Tudo isso se encontra misturado e submerso, no único ser do universo, Capaz de pensão É tão surpreendente o homem e a criatura dos contrastes, É capaz de criar e manter a harmonia, Deixem-se a falta de reduction, Depósito de seu universo, Um amor, Um amor, Ah, 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 Então somente o homem é criatura Nos contrastes é capaz de criar e manter A harmonia cósmica Dentro de seu universo O humano A... A... A...